Vem com a força de teus ancestrais Pérola azulada, musa de encantos que impera Traz no sangue a raça que liberta Essa paixão por onde passa? Vai se apaixonar A pata-amor, pra deusa do amor Nossa, a guardinha do estandarte chegou Não mais doação, vem o huracão E aqui o teu pavilhão Bota a estandarte do boi caprichoso Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera azul e branca enlouquecer Bota a estandarte do boi caprichoso Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera azul e branca enlouquecer A estrela do boi caprichoso reluz em você Pérola azulada, musa de encantos que impera Traz no sangue a raça que liberta Essa paixão por onde passa? Vai se apaixonar A pata-amor, pra deusa do amor Nossa, a guardinha do estandarte chegou Não mais doação, vem o huracão E aqui o teu pavilhão Bota a estandarte do boi caprichoso Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera azul e branca enlouquecer Bota a estandarte do boi caprichoso Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera azul e branca enlouquecer Bota a estandarte do boi caprichoso Na sua dança faz a arena estremecer Soberana, evoluindo a guerreira Faz a galera azul e branca enlouquecer Bota a estandarte do boi caprichoso Na sua dança faz arena estremecer Soberana, evoluída, guerreira Faz a câmera azul e branca enlouquecer A estrela do boi caprichoso reluz em você